Olá, bem-vindo ao canal Terra Média. Hoje falaremos de William Adams, um grande explorador naval que acabou recebendo uma honraria de se tornar um samurai. Aos 12 anos, William tornou-se aprendiz e um dono de estaleiro naval, onde passaria os próximos 12 anos de sua vida aprendendo tudo o que era relacionado à construção de navios, à astronomia e à navegação. Em 1598, Adams foi contratado por uma companhia holandesa para participar de uma frota de cinco navios com destino ao Japão. A missão tinha um simples objetivo, estabelecer uma boa relação com os orientais, uma vez que na época os portugueses e espanhóis já realizavam trocas com os japoneses e a ideia era quebrar esse domínio. Desta frota de cinco navios, apenas um resistiu e em péssimas condições. Além disso, apenas 21 dos 110 tripulantes iniciais sobreviveram à perigosa viagem, atracando em abril de 1600 na ilha de Kyushu. Por lá, os missionários portugueses que já eram estabelecidos no Japão os acusaram de serem piratas e todos foram levados como prisioneiros para o castelo de Osaka, sob ordens do Daimyo Tokugawa Ieyasu, que posteriormente tornou-se Shogun. Na época, ele era praticamente um ditador. Embora Ieyasu estivesse consolidando seu poder sobre o Japão, ele ainda não havia vencido a decisiva batalha de Sikigahara, que ocorreria em outubro. Nessa batalha, Ieyasu usaria os 19 canhões de bronze retirados do navio de Edans. William foi interrogado por Ieyasu em três ocasiões e seu conhecimento sobre construção naval chamou a sua atenção. Em 1604, Ieyasu ordenou que ele supervisionasse a construção do primeiro navio de estilo ocidental do Japão, em Ito, na costa leste da península de Izu. Suas contribuições para com os japoneses fizeram com que ele assumisse o cargo de conselheiro diplomático e fosse responsável por todos os assuntos referentes ao ocidente, ganhando muitos privilégios do Shogun, como terras e servos. Além disso, em razão da sua capacidade linguística, Edans tornou-se também intérprete oficial do Shogun. Mesmo possuindo uma família no Reino Unido, William Edans foi proibido de retornar ao seu país. Isso porque Ieyasu teria avisado que Edans só sairia do Japão morto. Em contrapartida, o brictânico tinha um bom salário e muitas regalias. Ganhou terras e propriedades e foi condecorado como o Hatamoto, classe de samurais que serviam diretamente ao Shogun de Tokugawa. Com tantas regalias, talvez nem ele mesmo quisesse retornar à sua terra natal. Também ganhou um nome samurai, Miura Anjin, e acabou casando-se com uma japonesa, chamada Uyuki, com quem teve um casal de filhos. Apesar de nunca ter lutado diretamente em nenhuma batalha, William Edans era uma figura respeitada e teve um papel de grande importância para as relações diplomáticas e comerciais com o Ocidente e o Japão. Em especial, com os países Holanda e Inglaterra, em um período conturbado onde haviam muitos conflitos civis, relacionados ao governo ditatorial do shogunado Tokugawa. Inclusive, ele teve grande influência na instituição do Red Seal, navios japoneses com permissões especiais, e foi o capitão em quatro expedições pelo sudoeste asiático. Devido a sua posição privilegiada, a Companhia Britânica das Índias Orientais finalmente chegava ao Japão em 1612, e Edans conseguiu garantir-lhes direitos comerciais bastante favoráveis. Embora outrora tenha sido obrigado a permanecer no país, mais tarde naquele ano ele recebeu a permissão para retornar à Inglaterra. Mas, por vontade própria, decidiu ficar. Provavelmente motivado pelas riquezas, além de ter se afeiçoado ao estilo de vida japonês, cujo ele adotava muitas das práticas típicas da cultura local. William Adams já se sentia em casa. Em 1620, veio a falecer aos 55 anos de idade, em Hirado, onde foi enterrado. O britânico recebeu diversas homenagens como o Wanjinchou, uma cidade de Edo, que é um bairro de Tóquio atualmente. Assim como um vilarejo e uma estação de trem, também foram batizadas de Anjinsuka. Na cidade de Ito, na província de Shizuoka, comemorado anualmente o festival de Miura Anjin, no dia 10 de agosto. Em Ito, Najizashu, uma estátua de bronze foi erguida em sua memória. Assim como Jillingham, cidade natal de Adams, na Inglaterra. Em 1975, a história de Adams serviu de inspiração para Shogun, um romance de James Clavel, que tornou-se mundialmente conhecido, e que serviu de base para futuras produções. Uma delas foi a minissérie produzida e transmitida na TV americana pela NBC, entre 15 de setembro a 19 de setembro de 1980. Até hoje, é a única produção da TV americana a ser filmada inteiramente no Japão. Além disso, um jogo de RPG de ação chamado Nioh, foi lançado para o Playstation 4, cujo protagonista é nada mais, nada menos que William Adams. Esse lançamento contribuiu para que ainda mais pessoas conhecessem a sua saga. Então é isso galera, se você gostou desse vídeo da história de William Adams, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, pois para nós é muito importante o crescimento do mesmo. E se você tiver algum tema que você quer saber, deixe nos comentários. É isso aí galera, valeu!